Mais uma vez a ponte sobre o rio Madeira tem uma nova data de inauguração. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a conclusão da obra da ponte chegará ao fim nas próximas semanas. A espera pela ponte sobre o rio Madeira parece não ter fim. Mesmo quando a obra está praticamente pronta, o DENIT não consegue definir quando ela será inaugurada e liberada para o fluxo de veículos. A última marcada era o próximo dia 29 de abril, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Bem, esquece essa data. Em comunicado, o DENIT mudou a inauguração para o mês de maio, sem dia definido. O DENIT em Porto Velho informou que por questões de segurança, por enquanto a ponte não será liberada. Ainda faltam alguns serviços, como o de drenagem e de sinalização. E só quando essas obras estiverem concluídas, e de acordo com a agenda do presidente, é que a ponte será inaugurada e liberada. Havia promessa da empresa entregar a obra da ponte, o elevado e os acessos no dia 15 de abril. Como na ponte do Madeira, prazo é palavra perdida, mais um não foi cumprido. Os motoristas que precisam vencer o Rio Madeira esperam desde 2014, quando iniciou a obra que custou 150 milhões de reais. Um erro no projeto fez com que o DENIT precisasse buscar mais recursos para ampliar em 400 metros uma das cabeceiras. Até que se decida pela abertura da ponte, quem precisa cortar o Madeira vai ter que continuar usando a velha balsa. Desenrola a viagem, né? Adianta muito, né? Você não fica parado ali, empatado ali, esperando aquela balsa lá. Demora pra sair, demora pra voltar. É complicado ali, né?